ZYA 250, TV em tempo, canal 10, emissora do grupo Ramã Neves de Comunicação. Menina de 8 anos é estuprada e assassinada pelo padraço na zona norte de Manaus. Criança morre afogada em lago na zona leste da capital. Polícia prende acusados de violência doméstica e de não pagar pensão alimentícia. Polícia Federal investiga esquema de venda de alvaraz de soltura no Amazonas. Desembargadora e juízes são alvos. E ainda, a escassez de Tucumã eleva o preço do produto nas feiras e saca pode custar até 500 reais. O Jornal em Tempo desta quinta-feira já está no ar. Olá, a gente começa a edição de hoje com um crime bárbaro na zona norte da capital. Uma menina de 8 anos foi estuprada e assassinada pelo padrasto. Ele se matou depois do crime. O crime foi neste kitnet no Armando Mendes 2, Novo Aleixo. A família morava aqui há três meses. Eram pouco conhecidos pelos vizinhos. Mas a suspeita é de que o padrasto, Ronilson Silva Oliveira, de 22 anos, era usuário de drogas. Vi muito que eles brigavam um pouco. Eu vi eles com umas amizades também que não eram boas, né? Então, assim, eu só não tinha muito contato com ele mesmo. Ele era usuário de drogas? Sim. Ele era usuário de drogas. Segundo a polícia, o crime aconteceu logo depois da mãe das meninas sair para trabalhar às quatro da manhã. A irmã de quatro anos da vítima assistiu tudo. E quando a perícia entrou na casa, encontrou a menina de oito anos sem roupa e com sinais de estrangulamento. O padrasto estava enforcado com o punho da rede. A babá foi quem descobriu o crime por volta das seis da manhã. Chegou, estranhou que ninguém abria a porta. Em um dado momento, a menor de idade de quatro anos abriu a janela. Foi na ocasião em que a babá se deparou com aquele cenário e fez o alarde, acionando, informando, na verdade, aos vizinhos que acionaram a polícia militar. O choque foi tão grande que a babá teve convulsão. Essa vizinha que não quis se identificar foi uma das pessoas que ajudaram a abrir a porta. Quando eu corri, eu olhei pela janela, eu vi o corpo dele, do rapaz enforcado, e a garotinha em cima da cama. Então, eu chamei meu cunhado para arrombar a porta, porque eu não vi a outra garotinha. Então, eu chamei meu cunhado para arrombar a porta. Meu cunhado arrombou junto com o vizinho. Foi quando a gente viu a garotinha, a outra menor de quatro anos, e ela estava se tremendo todinha. Ela só dizia que ele tinha matado a irmã dela. Este vídeo mostra a revolta dos familiares de Emily Vitória e Abreu dos Santos. Eles queimaram o colchão e as roupas do padrasto. A mãe da vítima ainda deve ser ouvida pela polícia. A irmã de quatro anos vai passar por acompanhamento psicológico. Inicialmente foram requisitados todos os exames periciais para realmente o Instituto Médico Legal aponte efetivamente as causas das mortes. E nós teremos que instaurar a inquérito policial para apurar as circunstâncias em que essa morte violenta ocorreu. O laudo pericial deve sair em até 30 dias. E hoje pela manhã, uma criança morreu depois de cair em um lago. Foi no Nova Vitória, zona leste de Manaus. O corpo de bombeiros foi chamado por volta das 8 horas da manhã. Mas quando chegou ao local, a criança já estava morta. Os familiares ficaram desesperados. As informações iniciais que coletamos é que tinha várias crianças perto desse córrego brincando quando uma vizinha ouviu gritos de uma das crianças pedindo socorro. E aí vários vizinhos tentaram ajudar, só que chegaram lá, não viram mais a criança e um dos vizinhos conseguiu resgatar o corpo. Segundo informações, a vítima, Luiz Antônio, de 11 anos, saiu de casa às 6h30 da manhã para ir ao colégio. Mas desistiu e veio para este lago brincar com os outros dois amigos. Gabriel estava no quintal de casa quando ouviu os gritos dos meninos. Eu avistei as duas crianças em pé e a outra se debatendo. Quando eu saí correndo até para cá, eu andava uns 5 minutos de lá de cima aqui para baixo, só que a criança já não estava mais aqui, já estava, tinha sumido ela. Aí as duas crianças me apontaram onde que a criança estava se afogando. Então eu mergulhei. Como é difícil ver, você pode prestar atenção que aqui é difícil de enxergar. Aí eu procurei, tentei achar a criança, só que eu não consegui. Foi Lucas que pulou no lago e achou o corpo da criança. Eu perguntei onde ele estava, fui na primeira, não achei. Perguntei onde estava, aí o pessoal falaram que estava. Eu pulei de novo, até que eu topei na perna dele já mole, já. Aí eu tentei puxar ele, levei para a beira. Falei para o menino lá que eu não sei nada de tentar. Aí o rapaz lá tentou reanimar ele, mas não conseguiu. Segundo os moradores aqui da área, era hábito das crianças brincar aqui no lago, que tem 4 metros de profundidade. Além do perigo, por conta dos afogamentos, o local está poluído. Além disso, os moradores também dizem que é comum encontrar cobras e jacarés. O acesso até o lago é complicado. Ele fica no fim de um barranco. O corpo de Luiz foi levado ao IML. A família não quis falar sobre o caso. Outras duas crianças morreram afogadas este ano aqui na capital. O primeiro caso foi do menino André Pereira, que caiu neste bueiro, na zona leste de Manaus. O outro foi Guilherme Guerreiro. Ele morreu afogado depois de cair neste garapé, no Alvorada, zona centro-oeste. Suspeitos de violência doméstica e que deixaram de pagar pensão alimentícia foram presos hoje aqui na capital. Foram expedidos 100 mandados de prisão por falta de pagamento da pensão alimentícia e 10 relacionados à violência doméstica. Os presos foram trazidos para a Delegacia Geral de Polícia Civil. A Justiça, as várias famílias pedem os mandados e encaminham para a Delegacia de Capturas e Políntas dar cumprimento a esses mandados de prisão. Dez equipes da Polícia Civil se envolveram na operação. Os mandados foram cumpridos em todas as zonas da cidade. Quem é preso por esse tipo de crime só é liberado depois que regularizar a situação junto à Justiça. Precisa pagar pelo menos as três últimas parcelas da pensão alimentícia e se comprometer em continuar pagando. Então ele paga essas três parcelas, sai e infelizmente continua a não pagar aquelas prestações. Novamente sai a ordem de prisão, cai aqui para a Polínta e a gente vai lá cumprir. A nova lei da pensão alimentícia estabelece que a pessoa vai presa, tem um nome negativado, ou seja, vai parar em listas do SPC Serasa, por exemplo, e o limite de desconto em folha para garantir o pagamento subiu para 50%. E mais o envolvido na morte do sargento da aeronáutica foi ouvido pela polícia. O Enderson Matos da Silva, de 22 anos, se apresentou na manhã de hoje ao delegado que investiga o caso. Ele foi ouvido e em seguida liberado. O Enderson é primo do soldado da aeronáutica, Breno da Silva, de 22 anos, que foi preso na última terça-feira e confessou o assassinato do sargento por conta de uma dívida de 3.200 reais que ele tinha com a vítima. Daqui a pouco, escassez do Tucumã faz subir o preço do produto nas feiras. E ainda, Polícia Federal investiga envolvimento de magistrados do Amazonas em suposta venda de alvarais de soltura, já já.